É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez do meu amigo Eduardo, tu jogado avião. E aí pequeno Eduardo, tudo bem? Vamos lá, tu jogado avião? Vamos. Fala aí, quem é que veio hoje com você aí? E aí Massahid, tudo bem? É isso aí, vamos fazer o nosso treinamento no carrinho, ver se você tá, pra ver se você fica, bora lá então. Aí pode gritar à vontade que nós vamos botar mais de 30 horas, mas ó, já vai tá filmando, grita grosso pelo menos, tá? De sorte. Vamos lá garoto, é nóis, show. É isso aí. E aí 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 Eu estou escolhido, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou E aí, tudo aí? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu já me lembro, tudo bem demais Galera, para fazer isso, para ver um pouquinho o primo dele É isso aí, galera É isso aí Valeu, galera Obrigado